O mundo cai, distante de mim, amigos perdi, Jinchuriki, Jinchuriki Vamos pro topo também Sensei, eu juro vou fazer acontecer, e se a terra ainda escurecer Seremos luz, rasengan, meu jeito ninja, e o fogo me conduz Então, podem vir me enfrentar, na hora que vão me refainar Eu juro que essa minha voz acaba, vou estar de pé pronto para lutar Por quando, oh, 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 oh Não, 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 diz, 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 diz Que a solidão te faz feliz Um vilão, não, sorrir com mal, mal, mal Não, 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 me diz, diz que a solidão te faz feliz Um vilão, não, sorrir com mal, mal, mal e mentir Um vilão, não, sorrir com mal, 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 mal Um vilão, não, sorrir com mal, 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 mal Obrigado.